Meus amigos, eu queria que vocês me deixassem começar essa breve palavra me dirigindo a um homem que já não é mais governador, não é mais ministro, nem senador, nem deputado federal, nem prefeito, nem vereador Ele é um militante como vocês, mas é um militante a quem o Brasil deve muito e um homem porque eu tenho o mais profundo respeito, o presidente, sem presidente, Fernando Henrique Cardoso Meu amigo senador Aécio Neves, eu lhe trago o abraço de quem ele telefonou hoje pela manhã Ele não pode estar presente, mas perigo para que de coração você recebesse um abraço pessoal dele o seu amigo Aceli Neto, prefeito de São Paulo Eu trago o abraço dos prefeitos, dos deputados, daqueles que são companheiros de oposição dos chucanos Eu trago o abraço daqueles que querem um Brasil competitivo Militante do PSDB, vamos contar um pouquinho rapidamente da história do Brasil Há dez anos atrás, Fernando Henrique entregava ao PT que havia ganho eleição democraticamente Um Brasil arrumado, um Brasil democratizado, um Brasil com finanças públicas arrumadas E eles assumiram o poder, encabulados porque não tinham prática e traquejo de poder E fizeram aquilo que nós vínhamos fazendo Enquanto fizeram o que nós fazíamos, levaram o Brasil para frente Quando sentaram na cadeira, passados uns meses ou um ano Botaram as garras do lado de fora E começaram a agigantar o Estado São 39 ministérios Tem ministro de Estado que não vê a Presidenta da República nem uma vez por ano Um custo do poder público que leva ao Brasil todo mês, todo ano a sua bancária tributária Imundiçaram-se da corrupção do mensalão que o Brasil hoje renega Habituaram-se a cometer o que não cumprem Promete a transposição do São Francisco e não cumprem Promete o trem-bale e não cumprem Promete a ferrovia do Norte e Sul e não cumprem Este é o governo da promessa não cumprida Agora Vem do Presidente Fernando Henrique Vem do Governador Geraldo Alcone Meu amigo, deputado Sérgio Guerra, Presidente Nacional do PSDB Vem do barco desandar Estou voltando para onde nunca deviam ter saído o Presidente Serra Estou voltando para as nossas teses Estou voltando agora para as concessões dos aeroportos Para as concessões das rodovias O espetáculo da votação da vida provisória dos portos Essa foi engraçada Porque não queriam dar o braço a torcer Num dia negavam aquilo que nós queríamos Para no dia seguinte aprovar Para não dizer que voltaram a fazer Aquilo que o Brasil quer para dar certo O que é o processo de concessão e privatizações É isso Estão de volta agora Porque pegaram o Brasil arrumado Desarrumaram Trouxeram de volta a inflação Trocaram a dívida externa barata Por 2 trilhões de reais de dívida interna cara Por incompetência pura Estão agora voltando para o nosso modelo Por que é que eu estou aqui? Porque eu sempre estive aqui Aqui é o meu lugar Eu não vou ficar nunca Eles são os atesistas das nossas teses Eu prefiro ficar com a matriz Eles são a filial do que deu certo Entre a filial e a matriz Eu fico com a matriz E a matriz é Aécio Neves É isso De resto É dizer Que eu me sinto em casa Eu aqui estou em casa Daqui para frente É só crescer Presidente Aécio Neves Vai em frente Estamos juntos Estivemos e vamos estar juntos Para fazer um Brasil competitivo Se der o que quiser